Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Que vocês tenham um ótimo feriado, um ótimo dia, com muita paz, muita saúde na vida de todos vocês. Que o Senhor venha multiplicar cada vez mais o pão de vocês, de todos vocês. Em pleno feriado, minha gente, hoje eu vou raspar manhoca, porque estou com saudade de raspar manhoca, porque eu nunca mais raspei. Tem muita gente que não conhece, não, o que é raspar manhoca, né? Mas outras pessoas conhecem. Então, hoje eu vou raspar manhoca e vou mostrar para vocês, viu? Olha, minha gente, aqui, olha, a fentinha daqui, a Marisa, comendo aqui, olha, na manhoca. Lia aqui, olha. Tem coisa melhor, viu, do que uma manhoca com uma comidinha dessa. Uma tripa, comendo tripa. Traída. A queca ali, olha, comendo. Ali tá com a caseira da morte, no mundo. Olha, caiu. Olha eu, as ossadas. Caiu. Doi. Tejinho ali, olha, bonito de pitô. E o Dunga ali comendo. Ai, que lindo, todo mundo com a marmitinha ali. O melhor momento, o melhor momento do interior. Agora, o meu, minha gente, é para quem? Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Tô aqui, olha, mas o Caio, tô aqui fazendo, olha, os meus crochê. Crochê, né, minha gente? Eu acho que eu me chamo crochê. 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 É o que, Caio? Crochê. Crochê, Caio. E assim vai, né, Caio? Deixa para lá. Caio tá aqui, olha, ainda de pijama, minha gente, olha. Atravessado é ele, olha. A costura do short e do fundinho com a banda, olha. Né, Caio? Ih, tchau. Tá errado, é? Tá errado. Agora se dá certo. Tá errado. Agora ficou uma saia. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?